Dá uma olhada nisso aqui, isso aqui por incrível que pareça é um cultivo de soja que faz parte de um ensaio que nós fizemos com o uso de pré-emergentes e esse aqui é testemunha. A avaliação prévia nossa mostra que nós vamos perder em torno de 60% a 80% do rendimento da soja olha a sojinha aqui, está muito sofrida aqui no meio 60% a 80% devido a ocorrência dessas plantas daninhas aí eu pergunto para você, quanto você acha que você está perdendo na sua lavoura? Mas o que chama atenção é o seguinte, que até 50% do rendimento o produtor pode achar normal o convívio com as plantas daninhas isso pode explicar a diferença que existe entre os maiores produtores de uma determinada região e os produtores medianos, vamos falar às vezes o produtor com alto rendimento de uma região está colhendo 5.200 quilos produtores medianos 3.500 isso aqui é um dos fatores que pode estar explicando isso outros fatores como fungicidas, nematóides, tratamento de sementes, cultivares existem muitos fatores que explicam essas diferenças e é sobre isso que estaremos falando dentro do SimSoi uma imersão no que se trata soja nós vamos falar tudo sobre soja e eu preciso que você esteja lá com a gente faça sua inscrição, pois vai ser o maior evento sobre soja da América Latina e aí Obrigado.